A CONFERÊNCIA DE ELETRÓNICA ART Como pela forma como apresentaram IPs novos e IPs antigos Mas que tudo soou realmente a novo Eles começaram da melhor maneira O Garden Warfare com o Plants and Zombies Estava genial e parece divertidíssimo E depois continuaram com IPs que são basicamente novos O Titanfall já tinha sido apresentado na conferência da Xbox Foi aqui, voltaram a repetir a jogabilidade do Titanfall O Peggle 2 foi referido como algo que vai sair também nos próximos tempos Assim como o Star Wars Battlefront Portanto, a Electronic Arts está agora com a DICE A fazer mais um dos próximos títulos do Star Wars Uma das coisas que foi comum a todos estes títulos É que nota-se que todos estão então a trabalhar com o novo motor Com o Frostbite 3 E realmente, isso em termos visuais, notava-se Todos os jogos supostamente estão a ser mostrados aqui em PS4 e em Xbox One Portanto, o nível, o patamar visual vai realmente passar para outro nível muito mais acima Por outro lado, algumas das apresentações realmente mostraram que Os jogos estão, em princípio, muito divertidos Como foi o caso do Need for Speed Rivals E como foi o caso do Battlefield 4 O que se notou em cada um deles Foi que as componentes multiplayer Estavam realmente muito apelativas O primeiro tivemos aquela questão de duas pessoas em palco E em que uma ia na corrida e a outra juntou-se como polícia E isso mostrou ali uma mecânica que realmente parece muito divertida Estivemos com os amigos online E no multiplayer eles juntaram aqui 64 pessoas No palco para o Battlefield E aquilo para si realmente também um multiplayer muito ensaiado Via-se que uma equipa estava claramente a conseguir ganhar tudo Mas parece um multiplayer também muito divertido Fecharam em beleza Fecharam com o Mirror Zed 2 Portanto, todas as partes de desporto Nós já estávamos, já sabíamos que ia ser anunciado Já sabíamos todos os títulos desportivos que iam usar o Ignite Mas havia aquele bichinho que é Será que realmente vem o Mirror Zed 2? A sala arrebentou ao rubro quando foi anunciado Porque realmente é um daqueles jogos de culto Pouco apreciado por alguns, muito apreciado por outros E felizmente está de volta Fui, confesso, surpreendente Não estávamos à espera que a The Electronic Arts fosse tão boa desta vez A próxima vez A próxima vez A próxima vez A próxima vez Obrigado.